Olá pessoal, vamos dar continuidade a nossas atividades do dia 22, tá? 22 de setembro. Olha, eu esqueci de avisar, mas anotem o nome de vocês na atividade, anota logo, porque essas atividades vocês vão ter que entregar a elas, tá? Lá na escola. Então vocês tem que escrever o nome de vocês, olha aí, eu vou escrever o meu nome aqui. No lugar onde tem que escrever o nome. E vou colocar, você é aluno da professora Simone ou do professor Revelson? Opa, eu sou o professor Revelson. Então eu marco no lugar certo, do professor Revelson, tá joia? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a aproximação e estimativa na multiplicação. Nós fizemos isso, nós fizemos bastante isso lá na soma. Vocês se lembram que na soma a gente falava assim, olha, quanto é que é mais ou menos 53 mais 50? Aí você fazia um arredondamento, 53 está mais próximo de que número? De 50. Então o 50 mais 50 é 100. Ah, fica mais ou menos 100. Não era assim que a gente fazia? Se eu pegasse um número assim, olha, 124 mais 70, qual que é o resultado? Aí vocês iriam fazer uma aproximação, né? E falaram, dá mais ou menos uns 200, professor. Então isso aí, quando a gente fala em aproximação e estimativa, a gente está falando muito, era aquele cálculo de cabeça. Que você faz, assim, não é um cálculo exato, você faz só para ter uma ideia de o que é, qual o valor que você está falando. Isso é muito interessante, gente, quando você vai fazer alguma, ou corrigir alguma, algum número. Por exemplo, você chega lá no mercado, aí você vai fazendo as somas do que você está gastando. Olha, gastei 13 reais aqui do arroz, mais 5, 13 mais 5, dá mais ou menos uns 20. E aí você vai fazendo uma estimativa para quando você chegar lá no caixa, você saber mais ou menos quanto é que é que você vai gastando. Então, o valor dá certinho, você coloca no valor exato. Não, você tem, assim, uma ideia de quanto é que você vai gastar, né? Então a gente utiliza muito isso nessa situação. Então, olha só, aqui nós vamos estar fazendo essa estimativa, mas é na multiplicação. Nós estudamos nesse bimestre a multiplicação, né? Então nós vamos fazer, olha só, esse exemplo aqui. Ruth comprou uma bicicleta nova que custou 3 parcelas, olha, 3 parcelas de 97. Gente, 97 está próximo de que número? 97 está próximo de 100, né? Então, olha só, para fazer esse cálculo, devemos... Devemos... Opa, aqui está escrito errado, hein? Ai, esse meu corretor, né? Devemos... Primeiro, aproximar o valor da parcela. De 97 a gente aproxima para quanto? Para 100. 97 está próximo de 100. Vocês se lembram daquelas aproximações que a gente fazia? Nós fizemos alguns exercícios, né? Então, 97 está próximo de 100, que é uma centena exata, mais próximo. Depois multiplicamos... Depois multiplicamos pelos números das parcelas. Então, olha só, quantas parcelas eram? 3, não eram? 3 parcelas. Então, a gente multiplica aqui, olha, 3 vezes 100. 3 vezes 6 é 300. Então, a RUT, ela pagou aproximadamente 300 reais. Esse cálculo é certo? É o cálculo exato lá? Não, não é. Isso é uma aproximação. Quando você vai comprar um objeto, você que tem parcela, você mais ou menos, você faz... Ah, será que quanto é que vai ficar o total dele? Então, você faz isso. Você faz um arredondamento primeiro do número, depois multiplica pelas parcelas, né? Então, esse exemplo aqui mostra para a gente bem a... Assim, o que é a aproximação, o valor aproximado e estimativa na multiplicação. Vamos fazer uns cálculos? Eu vou fazer com vocês aqui o primeiro e você faz todos os outros, tá joia? E eu vou fazer o primeiro só até uma parte. O cálculo, quem vai fazer é você, tá bom? Se RUT tivesse comprado uma bicicleta maior e mais cara por 5 parcelas de 203, quanto ela pagaria aproximadamente no total? Olha só. Novamente, a gente tem que fazer aqui assim, isso aqui dá para ser feito de cabeça, né? Nós aprendemos duas coisas. Primeiro, a gente sabe que são 5 parcelas. Opa! E o valor é 203 reais. Então, se a gente aproximar 203, se a gente fizer a aproximação, a gente tem o valor de 200. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar 5 vezes 200, que é igual a... Agora, vocês vão fazer o cálculo, tá? Vocês vão fazer o cálculo. E assim, vocês vão fazer o restante de todos esses cálculos aqui, tá bom? Daqui a pouco, eu faço a correção. Na verdade, eu vou fazer essa correção para a atividade da quinta-feira. Na quinta-feira, eu dou uma nova atividade e faço a correção desse daqui. Tá bom, gente? Se tiver alguma dúvida, se você não entendeu e precisar de melhorar essa explicação, você manda um WhatsApp para mim. E aí, eu vou te responder. Um abraço. Tchau. Tchau.